Uma partida. E o Inter, por ter a melhor campanha, tinha o direito de jogar em casa. Tudo pronto, Brasil! A saída é do Internacional. Vareio, ao lado de Falcão, ao lado de Batista. E vamos lá, iniciado o grande acontecimento. Cláudio, agora a conversa é só com os 11 de cada lado. E aí, Moisés? Onde é que está o Figueroa? Cario, Lula, torcida empurra o Inter. Não deu pra Valdomiro, nem Vladimir. Romeu, inteligente. Dividida feia com o Cláudio, hein? Falcão na área. Moisés de topo, Lula. Existação perigosíssima de Moisés. Quase que marca o Lula. Deixa então o replay, olha aí. A bola, Pereleboi, somia firme. Geraldão. E você vende. Marinho. Cruzamento é bom. Mangá, primeira intervenção de Magá. Saiu firme quando estava apenas Romeu atrás dele. Leva Moisés. Viva. Vaguinho. Viva Neldo. Vaguinho vai bem pelo meio, atenção. Mangá. É, um bom tiro do Vaguinho, embora não tenha saído com muita força, Walter. Ainda assim, foi uma jogada boa pra esquentar o goleiro Mangá. Cerca de 150 emissoras de rádio transmitem esse acontecimento. O interior todo do Rio Grande do Sul trouxe. E houve até aquela passagem que daqui a pouco, o Contos, depois dessa descida de Vaguinho, levando toda a lista só em linha indiana. Romeu. Cruzamento é bom, mas está impedido o Vaguinho também, Geraldo. O vídeo não marcou? O bandeira não marcou? O bandeira assinalou, Walter, e os dois realmente estavam em condição ilegal na batida da bola. É, como se vê no replay agora, mas há uma emissora aí que pediu 12 ingressos. Então o cidadão perguntou, ué, mas vai trazer todos os ouvintes? Decida de Dario. Emissora do interior do Rio Grande do Sul. Onde é que vai o Dario? Ih, podia se machucar numa dessa. Num dia de intensa expectativa. Para o jogo que começou atrasado. Para o jogo que vai agora já alcançando seus centenove minutos e meio. Debaixo de enorme comoção. O jogo caiu um pouco. O jogo não tem aquela velocidade com que começou. É um jogo de jogado mais lento, com mais atenção por parte dos jogadores. Ninguém está se expondo muito. O Internacional tem o domínio da partida, mas não sabe como chegar lá. Lula. Falcão. Batista para a Vacaria que está descendo muito e o Baguinho não está acompanhando. Vai lá o Russo. Vacaria. Cruzamento é bom. Errou Falcão de Valdomiro. É boa. Uou. Vejamos o reflete que realmente foi um lance perigo. Errou Falcão, vejam, agora o tiro de Valdomiro. E podemos mudar o ângulo. Aí está. Um cruzamento enquanto a bola não é reposta ao vivo. Vejam o erro do Falcão. E como passou a pelota bem rente ao travessão. O Duque dá maior bronca no Valdomiro, dizendo que o Valdomiro tem que acompanhar o Vacaria. Ele não acompanhou. Inclusive, todo o time foi atendido pela partida de Valdomiro neste lado. Devolveu Vladimir. Romeu. Valdomiro perdendo para o Givanildo. Que já está com o cartão amarelo. Agora a cautela tem que ser maior. Vladimir. Tocou bem para o Geraldão. Falta de Marinho. Agora um minuanozinho, suave. Passa aqui por nós. Refresca para a gente ganhar um pouco mais de ânimo. Aqui fica a rafada do Cazapava. Essa também podia merecer e o amarelo. Ligação na advertência. Geraldão. Rússia está ali. Cortou Cláudio. Para Falcão. A Romeu recua, mas Cláudio está melhor. Impedimento de Valdomiro. E não me pareceu correto. É, não está o balão. E o corte foi para o especial também do lateral esquerdo do Corinthians, do Vladimir. Láu, fechando a atenção do nosso telespectador, para a soberba de vizão de futebol que está dando o jogador Falcão, número 5 do Internacional. Reparem como ele joga, sóbrio e inteligente. Esperando o Marinho com o Geraldão. Laguinho e Vacaria. Boa do Vacaria que hoje está em uma boa atuação, hein? Laguinho livrou. O pobre Falcão está em todos os cantos do campo. Zero a zero. 22 minutos, primeiro tempo. Catapava. Falcão. Figueroa. Russo. Defendo o avante agora. O som está atrapalhando bastante, o goleiro manda. Coisa que não acontece pelo lado de Tobias. É hora do Corinthians aproveitar, então. Bem, Vladimir. Foi só na cabeçada. Está certo o juiz. Russo. Marinho teve que apelar e vai levar o arelo. Aí o Marinho fica reclamando de uma possível falta que teria feito o Vladimir, que não tem. Mas não adianta reclamar nada. A falta favorece o Corinthians. Ele pegou a bola com a mão, levou o cartão. E a falta dá até para chutar no gol, hein? É linha média, hein? O Corinthians põe Geraldão e Neca no comando do ataque. Pode cobrar Russo. Romeu. Calma a grande distância, Walter. Aqui pelo lado direito, para cobrar. Vladimir está de ponta esquerda a essa altura. O rebote é de Givanildo e de Zé Maria. Viva. É um jogo bloqueado. O Internacional recuou todo o seu time nesse instante. Vaguinho e Falcão. Romeu vencido também. Claudio, enquanto o Falcão se manda. Olha o Caçapava passando. Maldo Miro. Viu o Caçapava ali. O Corinthians recua. Apenas oito. Com o goleiro. Cortou bem o Moides. É uma tentativa do Corinthians. Eu não sei se é a tentativa do próprio Vaguinho. E permanecer à frente quando o Inter ataca. Batista. Superverde. Caçapava, o robô. É impressionante o Caçapava. Tem 40 de lado, 15 de fundo e 93 de altura. E não tem certidão de nascimento. Tem escritura. Bola bateu no Zé Eduardo. Outra bronca do juiz em Givanildo. É, o Givanildo está se complicando, hein. E pode complicar o Corinthians. Engraçado, o rapaz tão tranquilo. Vinte e quatro e meio. Vinte e cinco agora, tá aí. Givanildo. Com Marinho. Desmarcou o quê? Falta do Marinho em Givanildo. Ouve ali? É, exatamente isso, Walter. Ouve, sim, a falta do Marinho em Givanildo. E é um canteio mais curto, né. Vai cobrar Vaguinho. Todo mundo subindo, Neca também. A impressão que se tem nesse instante é que o jogo tem que terminar 0 a 0. Porque o bloqueio é dos dois lados monolítico. Sai o Vaguinho, as voltas com o Vacaria. Já recebeu falta de Vacaria. Ele está utilizando o jogo pessoal para chamar a falta. Meca na área. Mexendo-se entre três jogadores do Iter. Todo mundo, agora, um pouco mais quieto. Duque pede mais uma vez para que os jogadores do Corinthians ganhem as bolas divididas, porque eles estão perdendo. Pega Lula. Desmarcou. Outra falta de Vacaria. Tornozelo do Vaguinho. Sobrança de Zé Maria. Bem, Vacaria. Dario e Moisés. Boa de Batista. Lá de direita. Está bem coberto, porque o Romeu não recuou. Agora apenas. Vem combater Cláudio. Não. Zé Maria está nela. Com o Falcão. Foi peita-feita, hein? Foi peitada. Vamos ver o lance aí, se tiver o replay. Vejam só. Não houve pé alto do Zé Maria. Não houve falta, não. Absolutamente. E o árbitro estava perto, irmão. Hein? O árbitro da partida estava perto do lance. Pois é. O replay mostrou perfeitamente. Isso não é falta. Peitada. Jogo de corpo, gente. Não é falta. Então, o replay de novo. O Zé Maria não fez. Não usou o braço. O detalhe é a diferença da marca física do Falcão para o Zé Maria. O Zé Maria, o Falcão bateu no Zé Maria e voltou. Chegou a dar ricochete. Bom, se o problema for massa física, o Zico está perdido, né? Sim. Vai cobrar Valdomiro. Falta perigosíssima contra o Corinthians, senhores. Aí estão os dois classificados para a Copa Libertadores de Alériga. Larreira, Moisés Tareira com Dario. Gol de Dario. Subiu pouco, Moisés. Dario vai para o lado do Lerico Hidra. Põe o Lerico Hidra. De maneira que estava fácil para a disputa com o Rogério, se viu mais de completa centa, finalmente. Carinho, Internacional, um. Morinho, terceiro. 30 minutos e meio. 1 a 0 o Inter. Também rosou. Opa! Ainda acompanhou bem. Veio a repetição, como demonstra o perigo desse chute. Batista. 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 Perá retorna-se a panela de pressão. Batista. Pois é. Entregou o chute para a Catapala. É perigo no tiro. Tobias. Ele tem uma pontaria fora do normal, o Catapala. Veio os senhores como o Tobias. Inclusive, foi surpreendido. Faltando 10 minutos. E o Corinthians perde por 1 a 0. Ficou com pena do Givanic. Forçou tanto a bola, bateu nele, juiz. É. É, então ele quebrou o galho. Geraltão. Bem marcado. Super Zé. Está aí. Bateu no Lula, no Batista. Ainda com o Neca jogada. Bem, Figueiroa. Pancha. Saiu. O ponto, manda. Veja os senhores como ele voa. Cobertura de Zé Eduardo à frente de Lula. E bem, hein? E bem. Fale o meio de campo do Corinthians, gente. Muito baixa a produção de russo, Givanil de Neca. Muito baixa. O Corinthians tem alguma chance, mas é muito difícil a parada para o Corinthians. É, o negócio todo é que o Inter joga bem. Neca para o Vaguinho. Na luta com o Caçapava, a conversa é difícil, mas está bem. Ainda Caçapava e Vaguinho. Viva Nildo. José Maria. Falcão, sempre ele. Caçapava. Atrasou para Vaguinho. Bola aberto. Vaguinho, bola disputada. A sobra agora com o Geraldão. Até parar e virar, perdeu. Nossa, essa bola tem certo de entrar. Fui muito mal atrasada para o Manga e o Neca quase conseguiu tocar lá para dentro. Seria mais por obra de uma falha na defesa do Internacional, que propriamente foi uma jogada construída pelo Corinthians. 42 e 45 segundos. 1 a 0, Colorado. É, Eduardo corrigindo Moisés. Falcão. Batista. Dario na jogada. Falcão. Que reflexo, hein? No que a bola desceu, ele estava ajudando. Veja o senhor aí, olha aí. Que rapidez do Falcão. Dá uma sirene aí que... O que tem sirene aqui no Estado Internacional, não está bom, olha aí. Marinho não foi. Figueiro vai bem. Albomiro, Falcão. É o meio de campo, meio de campo. Russo mancando. É verdade. Qual é o banco do Corinthians, além do Vanessa? Aqui não é bom. E perigoso do Claudio. Esse é o ângulo superior esquerdo do goleiro do Torbio, né? Banco, para o meio campo, Basílio. Gotoy, Belir e Darcy, Basílio e João Paulo. Tem Basílio, então. Acertaram a dobradiça do Russo, hein? Ele está com a mão na dobradiça direita ali. Difícilmente vai ter condições. Ele está realmente sentindo muita dor. Até o José Roberto Reis foi lá dar uma olhada, ver o que que era. Forcida colorada. Agora contando até 22. Marinho. O Corinthians não joga mal, mas não é o mesmo Corinthians flamante que jogou contra o Fluminense. Mais acertado. Talvez, inclusive, pela melhor conduta do Inter, que é melhor do que o Fluminense. Na tarde de hoje. Falta contra o Inter Nacional. Agora a pontada pelo Luiz. Sobre o Vaguinho. Final do Campeonato Nacional. Vaguinho vai cobrar. Mas a Eduardo também para a área. Fica só o Moisés atrás. Todo mundo. A defesa adiantou, impedido o Vladimir. O primeiro tempo foi normal. No segundo, não se pode dizer o mesmo. O jogo foi paralisado várias vezes. O gramado invadido. A Brigada Militar de Porto Alegre precisou agir energicamente para que Inter e Corinthians pudessem terminar a partida. Mas dentro de campo, os jogadores se comportaram com dignidade e não houve nenhuma briga. Atenção movimentada. Porto Dario. Russo. Falcão. Oi, Valtiro. Olha, o nosso trabalho aqui junto ao vestiário do Corinthians está sendo muito prejudicado em razão da polícia militar aqui. É a Brigada. É a Brigada Militar aqui. Não permitir o nosso trabalho aqui junto ao Banco do Esporte do Corinthians, Paulo. Aqui também. Do lado de cá eles trouxeram esses cães amestrados da Brigada Militar e também não vão deixar encostar mais ninguém. Estou mandando garrafa agora. Essa garrafa veio lá da Geraldo. Vai cobrar Lula. Tem que ver só as garrafas. Tobias na jogada. É Romeu. Tem Cláudio à frente e Valdomiro também. Chamou a falta que o Falcão cometeu. É, está aí. Deu aso, aqui é com certeza. Isso. José Eduardo para Russo. Romeu. Cario. José Maria. O ímpio faz de volta para a cautela, hein? Para segurar o resultado. A impressão inicial que se tem. Ivanildo. Sobra para o Geraldo, mas a bola batia na cabeça de quem de Neca, né, Ivan? É, lá que eu sei. Agora o Ivanildo está colando mais no Falcão, hein? Esse tema jogou livre no primeiro tempo. Russo. Neca. Catapava o encalço dele. Russo, que legal. E Manga fronqueia contra a defesa. É uma jogada perigosíssima agora no time do Corinthians. Uma penetração muito boa do Russo, que dessa vez descartou de todo o mundo internacional e abriu para o Meca. Seis minutos e quinto. Correu. Russo. É, em Figueiru, a gente já marcava uma falta aqui. Foi deslocado o Russo na hora que penetrava. Geraldo vai de espião na barreira. Russo caprichando. Papirou meio bem. Na trave. Volta para a Neca. Vem, Valdomiro. Veja que bomba na trave. Manga já tinha ido, hein? Há muito tempo. A Nevas do Florentia. E a sua torcida. É, encaçapava. Balcão e Givanildo. E a pauta. Sobra Cláudio. Aí, Moisés na cobertura. Depois Lula. Falcão e Givanildo. Chegou Zé Eduardo. Batista. Valdomiro. Cláudio. Catapava. Cláudio. Cercado por Givanildo. Catapava depois de Valdomiro. Devolve bem. Jogada boa. Cercado por Givanildo. Fica de joelho, de menisco, sei lá o quê. É, foi uma defesa bem junto à trave feita pelo goleiro de Coríntia. Cercado por Givanildo. Cercado por Givanildo. Uma defesa difícil. Uma força incômoda a volta. 1 a 0, Colorado. Cercado. 9 minutos. Fica só vaguinho à frente, hein. Catapava. Bateu em Zé Eduardo. Catapava. Lula. Toque ligeiro para Dario. Lutando com Zé Maria. Dario. Valdomiro. Começa a melhorar de novo o Inter. Catapava recebeu de Falcão e tocou para Batista. Livre. Vai Rosso. Falta aqui. Necessária e perigosa. A mão de pão da bola. É, o Batista ia penetrando com, realmente, um ferido enorme para o Coríntia. Então, por trás, o Russo deu mais a perna dele do que na bola. Olha, ele está puxando ainda a barreira, um pouco mais para o lado esquerdo da barreira. O senhor está vendo agora, nessa tomada longitudinal, na câmera que está atrás do voo de manga. Como o Tobias reserva o lado esquerdo para ele. Olha aí. Agora está bem. Na trave e não entrou. Na trave e não entrou. Vamos ver o replay. Incrível. Trave 1 a 1 reclama o gol. É, o Bateria tem o gol. Bateria tem o gol. O Bateria tem o gol. Ainda um replay aqui, ali. Bem, entrou porque eu estou aqui no tempo mesmo. Vejamos aí. O cara, Walter Abrão. O que eu chamo a atenção dos telespectadores foi a disposição do Bateria. Bateria Amarelo, o senhor Luiz Carlos Félix. Porque ele, de imediato, ele correu para o meio de campo com muita convicção. Inclusive, obrigando o juiz a ficar em dúvida. Ele, o Bateria, criou toda essa situação. Ele tem que ter muitas convicções do que ele fez. Aí, fiores, tudo aconteceu aos 16 minutos. Já vamos para 18 e meio. Vamos ter grande desconto aí no final. Concretiza-se assim a vitória do Internacional por 2 a 0. Tarinho e Valdomiro na cobrança dessa pauta. É questão de sorte. A do Corinthians bateu e não entrou. A do Inter bateu e entrou. E o Barbeira viu lá, mano. Eu não estou discutindo. Evidentemente, o Bateria é um auxiliar. Um mero auxiliar. Não vamos também nos reportar a Milton e Ivan. Apenas o Bateria. Ele é um mero auxiliar. Ele pode informar. Não pode decidir. E ele decidiu. Esse que é o problema. O que é o Barbeira? Tapavel. O Bateria. E Marinho. Marinho e Zé Marinho. Olha aí a coisa, agora pode esquentar. Macaria Batista Macaria Cacapava Inter tocando a bola Boa chegada de Zé Eduardo Figueroa Bartomiro Tocou para Cláudio Eduardo Lula É boa posição de Lula, atenção Tomia Grande filho do ponteiro Esquerdo da seleção brasileira E grande despejo do goleiro do Corinthians Que atirou se derrubou a bola Volte fazendo a despejo da maneira Como lhe era mais conveniente É, meu, toda coisa está andando E eu, uma vez mais, vou reiterar A minha tese Eu acho que esqueci do regulamento passado Que agradecendo um jogo desse Tem que ser campo neutro Tem que ser campo neutro, não há condição Fazendo um campo, nem tanto no campo Do de um, nem do outro Tem um campo neutro É melhor hipótese viável Para a realização de um jogo de tamanho envergadura É um jogo demais Para um estádio De uma das equipes Mas aí o presidente De volta ao papo Que não dá dinheiro Não é comercial Ele expõe o interesse comercial A cima de tudo E levar esse jogo lá com o Rio de Janeiro Vai dar a metade Talvez da sua metade Dessa renda que deu aqui Desculpe, mas discordo prontamente Maracanã, meu bem É o maior palco do mundo Maracanã, que escolhe a torcida do Corinthians A torcida do Colorado E a torcida carioca Que gosta de um grande espetáculo Eu penso como você, Valter Eu já defendi com o presidente de tudo E eles dizem que não Tem que ser no campo É diferente O Zé Roberto Reis Mandou chamar o chefe do policiamento Valter, atenção O que é, doutor? Não, é que não há segurança E nós vamos comunicar para o Zé Maria Que é preciso sair de campo Atenção que o Corinthians vai sair de campo Atenção, Valter A notícia dada no microfone A retupir televisão É, em primeira mão O Corinthians vai sair de campo O doutor Léo Avisado pelo técnico Duke Vai tirando o Corinthians de campo Avisando o Zé Maria A ordem, deixa eu te falar aqui O que que houve, Doutor? Eu já pedi, já dei ordem pro Zé Maria Pra tirar o time de campo Tem que tirar o time de campo Tem que sair do time de campo Já falei com o Zé Maria Minas, o senhor está pedindo Há uma falta total de garantia Aqui no Beira Rio Isso aqui é praça de guerra Isso aqui no Beira Rio É praça de guerra Tem que sair do time de campo A torcida tá vendo isso aí Aí a palavra do Doutor Que também fala Retupir televisão Olha o Zé Maria chegando aí É, o Zé Maria está chegando aqui Vamos ver, Valter Vamos para a cobertura O Godão já esteve lá Também parece que levando Mas não sei O Zé Maria está aqui Deixa eu falar com ele Zé, pra tirar O que que o Zé achou? É, vamos ver O Zé Maria não toma a decisão Valter Sim, não é A decisão partiu Com segurança Segurança do técnico do clube Há uma conferência agora dos jogadores Do Esporte Clube Corinthians Paulista A gente toda a decisão mandada pelo banco Quanto do distúrbios graves no campo ou no estádio C, mal estado do campo E T, falta de luz Do parágrafo anterior A partida só será suspensa Que após 30 minutos de interrupção E eu estou fazendo a mensagem Que o próprio governador de São Paulo Viu o tempo em câmara lenta Marcou mais de meio metro Vou confirmar Tranquilo A televisão marcou Levei para o governador Viu, está tranquilo Está pedindo que haja tranquilidade Isso é um acerto muito A torcida se concentrou mais ainda Junto àquele corner E o Claudio Cobre Canteia Rússia passa Nós já tínhamos decorrido 41 minutos Os jogadores assumiram Assim, de certa forma A responsabilidade Pelo restante do jogo Saiu o Moisés Geraldão Russo Levou bem Quer ir na Galega Ah, só para a ponta O gol do Gorim de Geraldo Perde o gol certo Perde o gol certo Na perna esquerda Você disse perfeito, Walter Perdeu o gol Tinha tudo Não tinha mais ninguém na frente Ele tinha só o Banga Juntou pela linha de fundo Pela lateral esquerda Sobrança para Zé Maria Cabeçada foi do Moisés Cabeçada foi do Moisés 2 a 0 Cabeçou muito para cima Ivanildo Ivanildo Para Geraldão No corte de Figueroa Geraldão Tentando passar pelo Marinho Cruzamento é bom Reca não pegou Gol aberto para o Marinho Olha o gol Geraldo Pegou mais em cima Um troço Antes da risca Manga Faz grande defesa Vejam os senhores O replay Como demonstra Manga fora do gol Outro ângulo Grande defesa de Manga Tentando passar pelo Marinho E o Almeidas Ivanildo Geraldão Vaguinho, Manga de novo O Manga de Ficaral estava ali nos pés dele Uma grande cabeçada de Vaguinho agora A cabeçada difícil de pegar no céu, na força E o Manga pegou duas pessoas sensacionais seguidas É, começa a aparecer o grande Manga que decidiu também o jogo de 75 contra o Cruzeiro Rodeu para Russo Concluiu bem, é 12, é a segunda Que coisa, hein? E o Russo deu de pico, hein, Valda? A bola pegou na trave e o Manga já estava vencido no lance também Vão força e dele Bacaria Vaguinho Russo Ivanildo Bem, Figueroa Mais os anos de Ivanildo Leca e o corte de Caçapava É Maria Vaguinho A equipe vencedora sendo 14 aos vencedores E um para o melhor jogador da equipe perdedora Estão todos aqui, viu, Valda? Perfeito Vamos aguardar então o final do jogo Para esse presente de Natal antecipado Voltou Volcou o Cirene Vacaria Vaguinho Russo Ivanildo Bem, Figueiroa Está jogando o Ivanildo Leca e o corte de Caçapava Maria Vaguinho 2 a 0, Colorado Estamos aí pela casa dos Quase 60 minutos Agora é o Mago que não tem pressa Ele já levou o cartão amarelo por causa da cena Olha o tempo aí, quase uma hora, tá vendo? E vai mais, né? Esperemos ainda mais 12 minutos Computamos os descontos Da paralisação e talvez até um pouco mais Vacaria Viva Nildo Vaguinho Entrada de Claudio O Arthur Wright já consultou seu cronômetro e a pista agora Está encerrada a partida no Beira-Rio O Internacional é bicampeão nacional de futebol Ao derrotar a equipe do Corinthians por 200 a 0 Na finalisma Aqui no estádio Beira-Rio em Porto Alegre Aqui no estádio O Internacional é bicampeão nacional de futebol